Mais uma dica ninja chegando aqui pra você e a dica ninja de hoje é de um Word. Você vai aprender como colocar recuo de forma automática aqui no Word. Você não sabe o que é recuo? Esse espaçozinho aqui, olha. Aqui eu não fui apertando espaço várias vezes não. Eu automatizei esse processo e você vai aprender como fazer isso logo depois da vinheta. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. Mais uma vez quem fala com vocês e que está aqui feliz em te ajudar é Clédis Nascimento do canal Ninja do Excel e do blog ninjadexcel.com.br Essas duas plataformas que pertencem ao grupo ninja. E hoje você vai aprender nada mais nada menos do que trabalhar com recuo no Word. O recuo, se você não sabe, é esse espaço que você tem antes de cada linha do parágrafo. A primeira linha do primeiro parágrafo deve ter esse recuo aqui e a gente vai colocar isso de maneira automática. Deixa eu desfazer esse processo. Muito bem, desfiz. E olha só, o que muita gente faz, e olha só se você não faz, pode ter certeza, muita gente faz o que? Apertar a tecla de espaço e colocar manualmente. Só que o problema disso é que além de ser chato, de não ser automático, você às vezes não consegue padronizar por mais que você queira. Estou tentando colocar exatamente no mesmo local, sinceramente estou tentando. Só que você consegue perceber que não há realmente um alinhamento, olha só. Talvez esteja alinhado esse primeiro parágrafo, aqui a letra O, com esse A. De repente eles estão na mesma linha. Só que esse outro O, ao que parece, ele está um pouco diferente. Então não é legal fazer isso. O que outras pessoas fazem também é pressionar a tecla Tab. Ele vai dar um pulo de forma automática. Olha só, ele dá um pulo. Beleza. E se você fizer isso em todos os parágrafos, ele vai fazer isso. Só que mais uma vez, isso não é interessante. Por quê? Porque nas normas da ABNT, que é a associação que rege essas normas técnicas, o que acontece? Quando você pressiona a tecla Tab, ele pula 1,25 cm. Via de regra, a ABNT padronizou isso como 1,5 cm. Ou seja, 1,25 cm não é suficiente para estar nas normas da ABNT. Então mais uma vez, por mais que seja interessante, isso não é legal. Então o que a gente vai fazer para padronizar isso aí? A maneira mais simples de você fazer isso é dar um CTRL T. Já que você está com o texto pronto, você vai selecionar tudo isso aí. E aqui você observa que nós temos alguns marcadores. Esses marcadores, ou tabuladores, como você quiser chamar, eles vão nos ajudar nisso. Nós temos três tabuladores aqui. Por mais que pareça um único elemento, são três. O primeiro, ele é o recuo da primeira linha. O segundo é o deslocamento, que é o recuo de todas as linhas, menos a primeira. E o terceiro é o recuo à esquerda. Esse aqui basicamente o que ele faz? Ele recua de acordo com o que você já escolheu. Vamos tratar basicamente desse primeiro e desse segundo nessa aula. Então esse terceiro aqui não vai entrar nesse momento. O primeiro basicamente é o que a gente vai utilizar. Se você observar aqui nós temos uma régua. E se essa régua não estiver aparecendo para você, vem aqui a tag exibir e marca a opção régua, que ela vai aparecer desse jeitinho. Aqui você consegue ver que ele tem 0,25 centímetros, meio centímetro, 0,75 centímetros, 1 centímetro. E assim vai até o final. Eu preciso arrastar isso aqui até 1,5. Selecionando todo mundo, o que é que eu vou fazer? Vou clicar aqui, só nesse de cima, tem bastante cuidado com isso, que é o recuo da primeira linha. E aí eu vou arrastar esse aqui até 1,5. Ou seja, eu vou passar 1, 1,25, 1,5. Chegando aqui, observe que todas, todas as primeiras linhas de cada parágrafo foram arrastadas 1,5 centímetro. O grande efeito colateral é que tanto os títulos como os subtítulos também eles recebem isso. E dependendo da situação não é interessante. Então eu teria que fazer, nesse caso, o processo de fazer manualmente isso aqui. Talvez eu não queira que isso aconteça. Então eu tenho que realmente desfazer com cada título ou subtítulo, se assim necessário. Isso acontece por quê? Isso acontece pelo fato de que o meu texto já estava pronto. Se eu for pegar um texto do zero, nesse caso, até irá acontecer. Por quê? Porque se eu vier aqui e der um enter para iniciar uma nova linha. E nesse caso vai iniciar também uma nova página, porque eu já estou no final dela. Se você não estiver no final, não vai aparecer uma nova página. Na verdade eu vou fazer aqui. Eu vou fazer nesse local aqui. Vou dar um enter e você vai ver que ele já vai entrar na nova página com o recuo exatamente no local. Então se eu começo a digitar aqui, olha só, ele já começa exatamente nesse local. À medida que eu vou digitando novas informações, deixa eu começar a digitar aqui só para aparecer. As outras linhas, elas não ficam mais a 1,25 cm da página, da origem aqui, da margem, né? Somente a primeira linha. Então esse foi só um exemplo para que você pudesse entender. Como eu te falei, o efeito colateral é com relação a título e subtítulos disso acontecer. É claro que a gente tem como automatizar esse processo utilizando aqui os estilos. Mas isso aí é um tema para outro vídeo, a gente não vai entrar aqui. Uma outra maneira de você fazer isso, se você tiver com dificuldade de trabalhar aqui nessa parte, deixa eu voltar tudo aqui de uma vez, é você selecionar, clicar aqui nesse cantinho do grupo parágrafo. Não confunda com o grupo fonte, tá? Do grupo parágrafo. Olha só, nessa parte de recuo à esquerda eu vou colocar 2 cm. Então eu coloquei só o 2, tá? Vou colocar 2 cm aqui. E quando eu der ok, ele vai recuar todo o texto. Não a primeira linha somente, mas todo o texto vai recuar 2 cm à esquerda. Olha só, ele faz um recuo completo. Deixa eu dar um Ctrl Z. Vou voltar aqui, porque eu posso fazer o mesmo efeito para a direita. Se eu arrastar aqui, colocar 1 cm, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o texto da direita e recuar 1 cm. Olha só. Levemente, né? Não deu nenhuma diferença, porque é só 1 cm. Mas veja só que isso pode acontecer. Então não confunda isso. Eu ainda tenho a opção de vir aqui e deslocar a primeira linha ou o deslocamento, que são aqueles elementos que eu mostrei para você anteriormente. Se eu pegar a primeira linha, eu posso dizer o tamanho que eu quero recuar. 1,25, 1,5, que é o padrão, que é da BNT. Mas eu também posso escolher um outro tamanho que eu gostaria. Olha só. Agora eu vou clicar em definir padrão. E quando eu clicar em definir padrão, você tem duas opções. Somente esse documento e todos os documentos baseados nesse modelo. Qual que é a diferença? Somente esse documento vai funcionar exatamente para esse documento que você está trabalhando. Olha só o que eu estou dizendo para você. Estou dizendo que você está recuando a primeira linha de cada parágrafo a 1,5 cm. Somente para esse documento. Se eu marcar essa opção, todos os documentos baseados nesse modelo normal, o que acontece? Sempre que eu abrir um novo documento, esse novo documento vai estar formatado dessa maneira. E eu não vou precisar fazer outras vezes. Olha só que interessante. Eu vou clicar aqui, todos os documentos, ok. E pronto. Beleza. Ah, nada aconteceu. Beleza. Eu vou abrir um novo documento. Vou ver aqui, arquivo, novo. E olha só. Esse novo documento já está funcionando também com 1,5 cm de recuo. Então, assim eu automatizo esse processo para outros documentos. Deixa eu voltar para o documento que a gente estava trabalhando para te mostrar um pouco mais. Olha só também. Com relação a essa questão de deslocamento, como que funciona? Eu posso fazer o seguinte quando é deslocamento. Pegar todo o texto e deslocar. Quando eu desloco, ele pega todos os textos menos a primeira linha e arrasta. Então, de repente, você pode querer fazer isso. E para finalizar com a questão do recuo, eu posso fazer, selecionar esse parágrafo. E aqui eu posso recuar somente ele, o tamanho que eu quiser. Olha só. Recuei e deixei exatamente aqui a 7,5 cm da margem, só a primeira linha. Se eu pegar agora o deslocamento, que são as outras linhas, eu vou deixar exatamente lá no mesmo local. Olha só. Que interessante. Então, aqui eu posso criar algumas referências super interessantes. Tudo dependendo da formatação que você quiser. Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, de comentar esse conteúdo, de clicar no link para fazer o nosso curso de Word. Isso mesmo. Nós temos um curso de Word, temos curso de PowerPoint, de planilhas de Google, de VBA e, principalmente, o nosso grande foco, que são Excel e Power BI. Então, se você quer aprender essas ferramentas do zero para desenvolver e dar um upgrade na sua carreira, você vem no lugar certo. Clique no link e você vai ser direcionado para a nossa página de cursos. Em nossos cursos, nós temos material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor, suporte as suas dúvidas e certificação nígica do Excel. Então, não perca tempo. Clique agora. O link está aqui na descrição. Forte abraço e até mais.